O Scrap.io é mais uma plataforma ideal para empresas B2B. Assim como outras ferramentas de prospecção, ela te ajuda a encontrar e salvar em listas os e-mails dos mídias que você quer prospectar. E aí é aquela mesma coisa, você instala a extensão do Google Chrome. Ela vai aparecer aqui em cima e aí você já pode começar a usar. Você pode começar criando uma lista, aqui por exemplo eu vou criar uma chamada e-commerce. Para encontrar os e-mails é só clicar na extensão. Aparecerão as pessoas que trabalham na empresa aqui. E aqui você escolhe o e-mail de quem você quer salvar. O ideal é você escolher a buyer persona, a pessoa que vai tomar a decisão se vai querer o seu serviço ou não. Aqui por exemplo eu vou escolher a pessoa de marketing e vendas e fica salvo aqui. Aqui em Book Finder você pode também subir uma lista que você já tenha de nomes de pessoas ou nomes de empresas. E aí ele vai encontrar o e-mail dessas pessoas. As suas listas ficarão salvas aqui. E seus leads aqui. Você pode fazer o download dessa lista. Para o seu computador e usar para automatizar e-mails futuramente. Pode limpar a lista e excluir a lista.